Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o Instituto de Salto Duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedis, hoje é sábado, o dia tá mangueiro, e eu tô com dois doidos aqui. Pois é, esse casalzinho, conta aí, quem que é você? Eu sou a Maria Carolina, e você? Eu sou a Maria. Conta aí, o que que eu tenho que fazer aqui, um presente, eu consigo, eu consigo, eu não consigo hein, cara, não tinha nada melhor pra vocês fazerem, pra finalizar o nosso, o feriado, a piscina. Bora, cuidado com a cabeça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vai, pode abaixar o óculos, botar no percurso, olha pra lá, dá um tchau, e a gente quer dizer bye bye. Tchau. Tchau, tchau. É isso aí, direto desse Céuzão aí, maneiro pra caramba, Queda Livre Boitua Brasil vai lá? Vai, vai! Aí! Yeah! É isso aí!